Chacona TV, oferecimento PBQ Seridó, o maior festival gastronômico do Rio Grande do Norte. Oi meus amores, o Chacona TV de hoje está no ritmo de São João. Hoje é dia de São João, aniversário do nosso santo. E você que está acompanhando o nosso programa vai curtir muito São João, muito forró, muita comida típica junina. E hoje nós estamos recebendo aqui, juninho sanfoneiro, puxa o fone menino. Minha sanfone é dona do forró, a lotação, a galera tá lotada, na frente dela tem uma bandeira, tem uma estrela de Luiz Gonçaga. Minha sanfone é dona do forró, a lotação, a galera tá lotada, na frente dela tem uma bandeira, tem uma estrela de Luiz Gonçaga. Tá, 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 tá no chamego medonho, tá, 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 tá no chamego medonho, tá, 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 tá no chamego medonho, levanta o povo no forró. E leva eu, morena, e leva eu, vou já, e leva eu, morena, que eu tô afim, querem te namorar. Tá, 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 tá no chamego medonho, levanta o povo no forró. Oh, coisa boa, menino! Forró é bom demais, é muito bom curtir esse som, nesse período bacana de São João, mês junino. E juninho do sanfoneiro, que é uma prata da casa, é ouro da casa, na verdade, foi nosso convidado pra estar aqui hoje. Juninho, que vem aí desbancando no mundo do forró, trazendo muita música boa, e com certeza, com toda a humildade, com todo o carisma que o juninho tem, respeita o galeguinho, viu? Juninho, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Marielle, mais uma vez, obrigado pela recepção de sempre, né, aqui na TV Curtição. Pra mim, uma satisfação imensa, uma alegria, que não tem tamanho, né, estar aqui mais uma vez no Chacô na TV, fazendo esse programa maravilhoso. E assim que eu posso que ela liga, não tem, eu desmarco qualquer compromisso. Não, a gente tava marcado pra participação do programa hoje, e como hoje é dia de São João, apareceu o show pro Juninho, claro, logo após o programa. Inclusive, nós vamos encerrar com o Juninho mais cedo, pra ele poder ir pra o show, mas mesmo assim não desmarcou o compromisso com o Chacô na TV. Sabe que é recíproco, viu, esse carinho? Claro, jamais eu poderia deixar de vir, Ave Maria, quando você falou disso, não, pelo amor de Deus, tem que ir. Bacana. Juninho, conta pra gente como é que tá a sua vida hoje em dia. Há quanto tempo, na verdade, você começou, e como é que tá hoje em dia? Na realidade, a gente já tá um tempinho, né, na praça já, graças a Deus, agradando bastante. Comecei mesmo a carreira solo em 2016, projetozinho desse aqui, Pé de Serra, né, porque hoje a gente já tem a banda completa, né, bateria, baixo, percussão, já toda uma certa estrutura, né, e no começo foi só o Pé de Serra, só a Sanfona, o Zabumba e o Triângulo só, né, tive passagem por várias bandas aqui na região, e me aperfeiçoei, montei o projeto, e graças a Deus, a onda retoca, a gente tá agradando bastante. Mas você já imaginava, você imaginava, quando você começou, você imaginava que podia chegar nesse patamar de hoje em dia? Não, porque assim, na realidade tudo começou numa brincadeira, né, mas assim, eu sempre tive vontade de tocar, né, tô aprendendo aos poucos, devagarinho, sempre tive aquela vontade de tocar acordeon, né, já é de família, e assim, começou numa brincadeira, nessa época eu trabalhava numa funerária, pra você ter ideia. E aí foi trilhando o sonho, não desistiu. E começou uma brincadeirazinha lá na frente, e eu fui tocar, e o cara disse, ah, você devia montar um projeto pra você, né, e então eu pegava tudo emprestado, que não tinha nada na época, né, e a gente foi fazendo as brincadeirazinhas, de repente eu comecei a tocar nos bares, entendeu, e já os contratantes de festas maiores já entravam em contato comigo já, e foi onde eu fui perdendo a timidez, que eu era meio encabulado, ainda sou um pouquinho, mas tô desenrolando devagarinho. Quando você começou, qual foi a música que marcou, assim, a sua história, ou a que você lembra até hoje que você mais gosta de tocar, digamos assim? Rapaz, o que não falta no meu show é um forrozinho em pé de serra, daquele autêntico, né? Então vamos lá com o forrozinho em pé de serra? O Sala de Revolta, né? O Chupalo e o Juninho, é o Chaco na TV Especial de São João! Vamos! Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho é numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho é numa sala de reboco Enquanto o fôlego vai tocando, vai remendo, meu amor, eu vou dançando, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando, nossa boa vai aumentando, é pra que coisa mais melhor Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho é numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho é numa sala de reboco Então me chora com o Juninho, é o Sanfoneiro Sá que é o autentro, forró, pé de serra, viu? Sanfona, Zabumba e Triângulo E todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho é numa sala de reboco Todo tempo, quanto ao ver, pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho é numa sala de reboco E já diria o locutor Ah, se eu soubesse dançar, menino, um forrózinho desse A gente sentar daqui é até um castigo, né Juninho? Com certeza Dá vontade de sair dançando Mas depois dessa parte aqui, a gente vai entrar no forró de verdade aqui Vamos fazer o nosso São João, porque ainda hoje nós estaremos aqui no programa Caicó Sabores Isso, delícias de milho, comidas típicas que adoçam a nossa vida Não só no período de Juninho, mas é o ano inteiro, né Marta? Ano inteiro tem Caicó Sabores, olha aí, ó Já vai deixando água na boca Tem pamonha, tem canjica, tem bolo de milho A gente vai comer tudo isso, degustar e falar um pouquinho sobre a história da Caicó Sabores daqui a pouquinho E aí, Galeguin, deu água na boca? Mas o cheiro tá agrando, ó E aí a gente já tá com um cafezinho ali no ponto Nossa chefe aparecida já tá no cafezinho Pra acompanhar, fica tudo perfeito É o São João especial do nosso Chacô na TV Ô Juninho, você esteve participando recentemente Do programa do nosso amigo velho A capa preta Qual é o nome do programa no sábado? Arrocha o nona-feira Quero mandar um abraço pra nosso amigo PJ O Paulo Jorge E também o Marcos Souza Eles que fazem juntos esse programa A galera da produção já vai correndo aí no Instagram do Juninho Salfoneiro Teve uma verdadeira comédia lá durante essa participação de Juninho E nós vamos mostrar aqui no programa Chacô na TV Porque o vídeo já tá rodando até fora do Brasil Né, Juninho? Com certeza Conta pra gente como é que aconteceu essa história Rapaz, ali foi um negócio que aconteceu naturalmente Porque assim, na realidade Foi uma coisa tão incrível Que a gente contando assim O cara diz Ah, foi combinado Não, é difícil Eu só tô acreditando que não foi combinado Porque Juninho me garantiu E eu acredito nele E aquele rapaz que tava ali, né Dançando por ali E de vez em quando Cheguei assim Eu gosto de sentir o povo Porque eu sou o povão mesmo Eu gosto que a galera venha pra cima de mim Interage, entendeu? E assim, ele começou a dançar por ali Começou a bater nas câmeras devagarinho ali, né E já tava ficando uma situação um pouco constrangedora Só que o rapaz foi tirar ele Quando foi tirar ele Ele correu e se deitou Ou se fingiu que tava desmaiado, morto ou dormindo Que ele dá uns apagão, sabe? Aí PJ Na mesma hora teve a ideia disso Você sabe tocar aquela música do Alto da Compadecida? Sim E eu, quer dizer, não conhecia Conheci a música, claro Que já assisti várias vezes É um excelente filme E fiquei procurando ali as notinhas Quando eu achei o tom Aí eu comecei a puxar E PJ disse Vamos viver seu homem E assim Eu quando eu comecei Vou até tocar um trechinho A gente começou a fazer assim, olha Quando o Zabumba entrou Ele acabou, começou a levantar a perna Ele foi levantando a perna Quando deu fé Ele já tava dançando Rapaz, ele foi uma cor que virou Não, a gente não vai mais nem contar A gente vai ver agora Porque tá no Instagram do Juninho Sanfoneiro Peça aqui a autorização Do nosso amigo PJ Paulo Jorge Foi no programa Arrocha Nona Feira Juntamento com o Marcos Souza Que produz A gente vai mostrar aqui no Chacona TV Mostra aí Aquele carro Ei Você sabe tocar aquela música do Alto da Compadecida? Sabe Tá bom, né Aquela que invivesse Você se lembra, irmão? Aquela que invivesse Vamos lá Vamos viver seu homem Foca nele Vamos viver seu? E o cara tava deitado lá Vamos viver seu homem Vai Olha a luz, irmão Olha a luz, irmão Tá vendo como funciona? Viu E o cara levantou dançando, né? Tô dizendo que funciona Show de bola, gente Uma salva de palmas pra esse momento histórico Olha, tem uma fanpage no Facebook Que é Grandes Momentos da TV Brasileira Eu vou mandar esse vídeo pra lá, viu? Porque, pelo amor de Deus Nem se é mostrado isso E você tava falando que o próprio Celton Melo Já comentou a publicação Várias páginas do Vários Instagram, né? Com milhares de seguidores Né? Ele postou esse vídeo E o cara falou Ah, nem o Sanfoneiro aguentou uma risada A Celton Melo colocou Ha, ha, ha Que maravilha, né? Então, assim, esse vídeo já tá na Europa, né? Inclusive, o cara mandou um áudio lá da Itália Né? Dizendo, rapaz, tá viralizando aqui na Europa Só é o que a gente assiste esse vídeo Entendeu? O MC Souza mesmo falou Em Miami, nos Estados Unidos Flórida Por onde você imaginar esse vídeo tá rodando? Foi muito bacana E como eu perguntei antes Vou perguntar ao vivo pro pessoal de Casa Saber Não foi combinado? Não, foi combinado Foi uma coisa que aconteceu naturalmente Inclusive no show Esse final de semana A gente foi fazer vários shows Esse final de semana E assim A galera tá pedindo A galera tá pedindo agora, né? Tá pedindo pra gente Por exemplo Você pega uma pessoa que já tá ali Mais ou menos calibrada na festa Deita o cara no chão Eu faço o toque E a pessoa se levanta Três eventos que eu toquei Pois olha Pra você, minha amiga Meu amigo Tá começando a semana Segunda-feira é o dia mundial da preguiça, né? Você fica meio pra baixo Assim Querendo desanimar, né? Depois desse final de semana De muita fogueira Ontem a noite foi noite de fogueira Você tá cansado Pra você tomar um rumo na sua vida Já diria o alto da compadecida Puxa o fole, Juninho O maior forro, pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha e você pode crer O maior forro, pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha e você pode crer Às dez da noite Porra, rata, me peça Mudeira, passa a fona Só assim pra chegar a mulher Tendo café, caldo, depois eu não pago Na cabeça, expulsando Eu te amo, te amo, te amo É o Chirilic, 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 Chirilic Chirilic e da poeira levantar É o Chirilic, Chirilic, Chirilic E o Chirilic, 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 Chirilic E da poeira levantar É o Chirilic, Chirilic, Chirilic Sargento, que é o Chirilic, Chirilic Se a gente quer o repico, acaba nos amadar É o Chirilic, 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 Chirilic E da poeira levantar É o Chirilic, Chirilic, Chirilic Se a gente quer o repico, acaba nos amadar Isso aqui é que é forró de verdade, viu? Pra gente não desanimar Não perder o pique Pode continuar, emenda mais um aí Que o forró tá bom O forró daqui é melhor do que o seu Sanfoneira é muito melhor As morenihança a noite inteira Na brincadeira levanta pó É animado, ninguém cochila Chega pra esfila pra dançar Na entrada, tá escrito É proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar A poeira sobe, o suor desce A gente vê o sol raiar O sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Ele deu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar Eita, porrozão A gente tem que poder se juntar De vez Compartilhar de novo O nosso sertão Acorda ouvindo O chucalho da rei A gente tem que poder se juntar De vez A gente tem que poder se juntar A de manhã no curral Tomar um leite mais puro Tanta varrendo muro Do nosso quintal Molha, tomate, cebola Manho de açude Almoçar De noite o bomba é um de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite o bomba é um de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se juntar De vez Compartilhar de novo O nosso sertão Acorda ouvindo O chucalho da rei A gente tem que poder se juntar De vez A de manhã no curral Tomar um leite mais puro Canta varrendo muro Do nosso quintal Molha, tomate, cebola Manho de açude Almoçar De noite o bomba é um de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar De noite o bomba é um de dois Pra que deixar pra depois Chora minha sanfona Uma salva de palmas pra esse momento Por favor, minha gente Juninho Sanfoneiro Nosso São João especial Chacona TV especial de São João Juninho, quem é que você tem como ícone Na música brasileira E um forrozinho que você se inspira Rapaz, a gente Particularmente que é sanfoneiro Tem vários Acordionistas maravilhosos No Brasil é muito cheio De sanfoneiros bons Mas ali eu sou Mais aquela linhagem De Luiz Gonzaga Dominguinhos A gente não pode deixar de seguir Raiz Tem que ser raiz Atualmente você sabe Que o mercado da música Deu aquela mudada Mudou, né A gente tem que tocar O que o povo tá querendo, né Mas assim No meu repertório Não pode faltar o Pé de Serra Com certeza Luiz Gonzaga, Dominguinhos Eu sempre puxo Seja pra tá tocando Pra mais velho Pra jovens Meu Pé de Serra Não pode faltar No meu repertório Muito bacana O Pé de Serra Tem alguém que você queria ainda Ter a honra de dividir o palco Fazer um show Tocar sanfona junto Rapaz Raírio Sai a rodada Que ele deu uma participação Comigo Aqui no No Cangalhas Na festa de Santana De 2018 Eu tava tocando A gente tava fazendo um show Ele chegou Acabou fazendo uma participação Com a gente Também Um vídeo Que foi muito Muito visualizado Eu lembro da época Então se eu pudesse Participar com alguém Com ele Ou o Luan Estilizado também Seriam esses caras aí Ô Luan Você que tá assistindo Nosso programa aí Meu parceiro Entra em contato Com o Juninho Sanfoneiro Pra saber qual é o show Que vai casar vocês dois aí Pra realizar o show Do menino também Inclusive falando em Instagram Bota aí na tela O Instagram do Juninho Sanfoneiro E o telefone pra contato Como é que tá a sua agenda De shows nessa época Graças a Deus A gente tá fazendo Bastantes shows Agora que eu faço parte Do grupo Lino Produções Um novo empresário Um projeto novo Um cara muito Gente boa Que é sim Do supermercado Recreio Sim, que bacana Não sabia Que tá com a gente Agora junto e misturado E então assim Pra contratar o Juninho É só ligar o 9 99661438 Ou 999398484 Que esse é o outro telefone Mas ligando pra isso aí Que tá na tela Resolve também Fala diretamente comigo Bacana E os próximos dias Pra shows Como é que tá? Esse final de semana A gente tocou São José ali No sítio Um evento Depois foi pra Jardim de Piranhas Onde foi uma recepção Maravilhosa também O povo cantou Interagiu com a gente E assim Tá até no Instagram Eu postei o vídeo agora Recentemente Se você quiser publicar Pra galera ver Vamos ver então Agora Postei só um trechinho Você continua dizendo Deixa aí Dar uma olhadinha lá No Instagram Esse primeiro aí O primeiro vídeo Isso Vamos assistir então Um show que a gente fez Agora recentemente Foi sábado na realidade Dia 22 Lá na comunidade Timbalbim Jardim de Piranha Ano passado Toquei lá E esse ano O cara me contratou novamente E foi uma festa bonita Porque lá o povo Canta com o Juninho Sanfoneiro E hoje ainda estaremos Em São João do Sabugi Hoje é o final da festa De lá Hoje é o encerramento da festa Então a gente assim que sair daqui Vai pra São João do Sabugi Aí folgamos Amanhã e quarta Quinta-feiras estaremos No São João da Pizzaria Nápoles Ali na praça Sim No Arraiá da Pizzaria Nápoles Vai ser aberto Vai ser aberto Na quinta-feira Na sexta-feira Estaremos em Serra Negra do Norte E em seguida Viemos pra Caicó Pra fazer o Arraiá do Netão Lá na Boa Passagem No sábado dia 29 Estaremos no Recanto do Espetinho Do nosso amigo Maurício Fazendo aquela festa Boa pra galera E na mesma noite Estaremos indo pra Jucurutu Você nessa correria de shows Dobradinha Essa época de São João também Não tem como a gente não lembrar Do acidente que aconteceu ano passado Que vitimou dois músicos da banda Eu sei que é um detalhe Difícil de falar pra você Mas que a gente tem que tocar nesse assunto Ano passado Ano atrasado 2017 Aconteceu um acidente com a Avança E vocês estavam indo pra São João, né? Ixi, a gente Ia pra São Mamédia Ia pra São Mamédia, né? E depois voltava pra São João Então, assim É uma coisa que aquilo ali Aquele episódio Todos os dias me lembro Não pode passar 50 anos Eu vou me lembrar daquilo Né? Então, assim Foi duas pessoas muito especial Que estavam ali Também com a gente Na realidade Todo mundo que estava ali, né? Todos que se foram Algum de vocês estava Na... Estava, o Flávio estava Deixa eu falar também com ele Me diz aí Como é que foi Esse momento Com certeza Pode pegar o microfone Com certeza Muito triste Mas A proteção Maior Veio pra vocês E a gente fica com esse pedido De que dê tudo certo Principalmente nessa época de São João Que tem mais viagens Mais shows Fora da cidade Mas como é que foi Esse momento pra vocês? É, foi um momento Muito difícil Sabe o que a gente A gente saiu De uma felicidade tão grande A gente não me arrupei Toda em falar, sabe? Foi uma felicidade assim Que a gente saiu Que não esperava aquilo ali Foi uma coisa de repente, sabe? Mas que Deus é tão maravilhoso Que assim Foi um livramento pra gente Que na verdade Era eu e o Fina de Mateus Que estavam dirigindo, sabe? Sempre dirigia Aí nesse dia Eu não queria levar E o mesário olhou pra mim E disse Não, Flávio Leva o carro Se tiver alguma Aconteceu alguma coisa É um livramento Leva o carro Aí eu levei Contra a vontade Mas levei, sabe? No caso era você Que estava dirigindo Isso Justamente E o que foi que aconteceu Que ocasionou o acidente? Você perdeu o controle? Não, foi O pneu que estourou 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 A gente vinha batendo Nessa tecla todo dia É Mas esse carro vai Ou vai acontecer alguma coisa Ou vai deixar a gente no prego Infelizmente aconteceu o pior, né? Foi o pneu que estourou Foi o pneu que estourou E aí a gente perdeu O Matheus e o Jonathan E o Jonathan Jonathan era a primeira viagem dele Que ele ia com a gente Era a primeira viagem Pra você ver Que mais coisas tem que acontecer O Rafael que trabalhava Jonathan foi fazer A função de Rafael, né? Isso E na sexta-feira O Rafael disse Tem que ir pra Natal Tem que ir pra Natal amanhã E Jonathan disse Não, eu vou no lugar dele Então assim Foi a primeira viagem Foi duas perdas irreparáveis Bem material Jonathan, inclusive O nome dele Agora é o nome da quadra De esportes Do colégio Antônio Aladim Da escola Antônio Aladim Lá na Boa Passagem Na sede original Do Antônio Aladim Tá terminando de ser construído Vai passar por reforma E a quadra Tem o nome de Jonathan Jonathan Alexandre Isso Isso Trabalhava na produção Mas E hoje vocês tem alguma Algum ritual assim De fazer uma oração Alguma coisa Antes de embarcar Não Todas as vezes Que a gente sai de casa A gente vai dar proteção de Deus Inclusive esse detalhe Desse rosário Que eu tenho na minha mão Era que eu sempre andava com um Né Isso E então quando Aconteceu o acidente O rosário torou E ficou só o Cristo Aqui entre os meus dedos Né Então disse Eu vou fazer um rosário Pra quando ele sair Ele só sair Se for com o braço junto Nossa Gente, eu tô arrepiada De verdade Mas assim A gente E você chegou a tatuar O nome dos meninos Tatuei Tá aqui No Tatuei O nome de Jonathan De Mateus E a data E a data do acidente Né Então assim Essas duas pessoas Não tem como esquecer nunca Fizeram parte da história Fizeram E vão fazer Porque se Caso algum dia Eu chegar no No meu objetivo Que eu tava comentando com você Logo a pouco Eles vão Eles tiveram grande parcela De ajuda Com certeza Pra você consiga realizar os sonhos Com certeza Juninho Meu filho Você que veio fazer parte Do nosso Arraiá Do nosso programa especial De São João Quero agradecer também Ao Flávio É isso E o Jojo Que tá aqui Fazendo o som com a gente E mandar um beijo Pra o restante dos músicos Da banda Juninho O Sanfoneiro Que tá aí Acompanhando o nosso programa Também Quero desejar Ótimos shows Que vocês possam Terminar esse período Juninho Com toda a bênção Que vocês merecem E pra finalizar Você quem manda aí agora Viu Peraí de São João Vamos tocar um sonhãozinho Mais uma vez Agradecer aqui a você Miriane Pelo convite maravilhoso A toda essa sua equipe Da TV Curdição Que nos sempre recebe aqui Que a Maria Vou dizer a você Você é de casa Muito obrigado Fico muito feliz com isso Viu Parece uma canjiga diferente Não Caicó, sabores Pelo amor de Deus Eu tô A gente encerrar aqui Vai tomar um cafezinho Vai ser bom Bora Aproveita A gente Que o pagode É quente É forró Pra toda essa gente Aproveitar Eita coisa boa Eita pessoal Hoje aqui A paia boa Vamos gente aproveitar No resto o lengo Desse pole Não é mole Todo mundo Aqui se mole Então o seu resto o lengo E o sanfoneiro Que não solta O resto o lengo Quando sai Lengo, lengo Bota pra improvisar Aproveita Aproveita gente Que o pagode É quente É forró Pra toda essa gente Aproveitar Eita coisa boa Eita pessoal Hoje aqui a paia boa Vamos gente aproveitar No resto o lengo Desse pole Não é mole Todo mundo Aqui se pole Com o seu resto o lengo E o sanfoneiro Que não solta Resse o lengo Quando sai O lengo Lengo Bota pra improvisar Arrasta pé bom É do Chacu Na TV especial De São João É Juninho Sampaneiro Eu quero Me trepar No pé do coco Eu quero Me trepar Pra tirar No pé do coco Depois eu quero Tirar o coco Pra depois Quebrar o coco Pra saber Se o coco É o Depois eu quero Quebrar o coco Pra saber Se o coco É o Pra saber Se o coco É o Se o coco É o Pai do coco Mas realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Mas realmente eu quero quebrar o coco Pra saber se o coco é o coco Pra saber se o coco é o coco Eita menino! Obrigado gente! Obrigado Meliori! Obrigada Juninho! Obrigado!